No ar, programa Kael Extreme na Cultura, apresentação Kael Borges Muito boa noite pessoal, começando mais um programa Kael Extreme na Cultura Sejam todos bem-vindos ao nosso programa, você nosso querido ouvinte, uma boa noite Sejam todos muito bem-vindos, o pessoal que está nos escutando através do rádio, através do prefixo Também no site, no aplicativo, sejam todos bem-vindos E claro, não esquecendo também, estamos na internet, exatamente Estamos aí então em formato de live lá na página do Facebook da Rádio Cultura de Canguçu O pessoal pode estar seguindo lá nossa página e também está nos acompanhando aqui ao vivasso Vendo imagem e vídeo, certo? Vamos embora então para esse programa hoje que está especial demais Já fiz tag com eles, só que foi uma tag mais fofinha, foi uma tag de casal E hoje com imenso prazer vou estar apresentando hoje, até desejar uma boa noite muito especial Aí ao Geraldo Danimberg e Aline, como é que vão? Tudo bem? Uma boa noite Boa noite, tudo tranquilo Tudo ótimo? Não tão nervoso nem nada? Não, não, não Tô nervoso na hora que começar as perguntas É, aí é complicadinho Aí vai dar uma complicada, mas tá bom, estamos aqui e pronto É isso aí, muito bom, inclusive hoje teve o programa, né Aline? Teve o teu programa Encontro de Sábado E a gente faz no programa em casa, né? Geralmente, né? A gente faz tag de casal, faz tag do nunca, né? Tag do nunca Já pra deixar bem claro, que é uma tag que é o seguinte Aqui dentro desse caneco aqui, muito bonito, inclusive Lindo esse caneco Do Hulk aqui A gente vai estar soltando as perguntas Eu vou estar lendo as perguntas E aí a gente vai estar fazendo pergunta Onde vai estar valendo pro Geraldo e pra Aline, né? E aí vai ser aquela coisa Vai ter a pergunta, aí vocês vão falar se já ou nunca Se já aconteceu, vocês vão estar falando a história E se nunca aconteceu, aí não vai precisar contar a história nenhuma Porque nunca aconteceu Aí é bem tranquilo Mas deixando bem claro que essas perguntas que eu vou fazer aqui É antes de vocês se relacionarem De estarem juntos Então, é uma coisa que é do passado, certo? Então, só pra deixar explicadinho pro pessoal Pessoal, podem comentar bastante Compartilhem a nossa live aí Comentem muito, que daqui a pouco mais A gente vai estar lendo os comentários de todos nós Aí que o pessoal tá participando aí Nos comentários E também compartilhem bastante Nos grupos de Facebook, tá? Podem compartilhar por tudo que é lugar aí Que a gente vai estar mandando um abraço pra todo mundo Então comentem aí embaixo, tranquilo? Então vamos estar falando dos nossos patrocinadores Primeiramente, mandar um abraço pro Will Que está aí com o Ai Que Fome O melhor aplicativo de delivery da cidade Lembrando que lá Tem diversas opções de lanches e comida Tem vários tipos de comida lá Então baixem o aplicativo Que tá disponível pra Android e iOS Viu, pessoal? Então, baixem o aplicativo Que é um aplicativo leve E muito fundamental pro nosso dia a dia O pessoal que não quer fazer O almoço, ou o jantar Ou até mesmo o café da tarde Ou o café da manhã Pessoal, baixem o aplicativo E só tá pedindo lá Que a teleentrega é rápido e fácil Então, baixem o aplicativo Ai Que Fome Lembrando também que tem página no Facebook E também lá no Instagram É só colocar Arroba Ai Que Fome Que vocês vão poder estar seguindo aí Então, o Ai Que Fome Sua melhor opção em delivery Também vamos estar falando aí Da Max Geotopografia Regularização de imóveis rurais e urbanos E georreferenciamento Medições de terra Desmembramento e uso capião Lembrando que trabalha em convênio Com a FETAC O Sindicato dos Trabalhadores E Agricultores Familiares de Canguçu Lembrando que o endereço É Rua General Osório Número 638 Centro de Canguçu Tem o telefone Que também é o WhatsApp O 3252 2919 O responsável técnico Maxson Ferreira Pereira Mandar um abraço muito especial aí A todos aí, certo? Da Max Geotopografia Também vamos estar falando Da loja Tati Jeans Porque jeans nunca é demais Mandar um abraço muito especial aí A Tati Que aí é a nossa parceira Há muito tempo, né? Um abraço para ela e toda a família Com a loja Tati Jeans Porque jeans nunca é demais Siga a nossa loja Nas redes sociais Arroba Tati Jeans Que você está dando aí Uma confusão aqui Mas vamos seguir o baile Tá tranquilo Lembrando que tem redes sociais Lá no Instagram e Facebook também Arroba Tati Jeans Canguçu Lembrando que tem o WhatsApp também Agora chegando muita novidade Produtos maravilhosos E tudo sobre jeans Tem lá na Tati Jeans, certo? Também tem o WhatsApp Que é o 984-2410-27 Então venha nos conhecer também A loja localizada Aí na Rua Duque de Caxias 549 na Vila Nova Também vamos estar falando aí Do Café da Recanto Mandar um abração muito especial Ao Michel, à Marta Que eu estou devendo um vídeo Para eles Que a gente vai ter que cumprir aí Em algumas semanas, certo? Mas pode ficar tranquilo Que vamos estar fazendo esse vídeo aí Que tem muita novidade bacana De doces e salgados Então o pessoal pode estar conferindo lá É um espaço maravilhoso Pessoal também que vai fazer Algum aniversário Alguma confraternização Alguma coisa do tipo O melhor lugar para se encomendar Doces e salgados É lá no Café da Recanto Então vão lá, tá? Lembrando que está localizado aí Na Rua Silveira Martins Número 31, Centro de Canguçu Também tem o WhatsApp Pessoal para entrar em contato aí É o 984-480-580 Também tem o Instagram Para o pessoal acompanhar as novidades Que todo dia estão colocando aí novidades Que é lá no Arroba Café da Recanto Lá no Instagram E também lá no Facebook Tranquilo? Então tá aí O Café da Recanto Sua melhor opção E encomenda para doces e salgados E agora Para o nosso último patrocinador Até inclusive hoje Esteve num programa de manhã Da Clenira O Alex Pins Grande mestre aí Que já veio diversas vezes Aqui no nosso programa E sempre é muito bem-vindo Que tem diversos talentos Lá na Home Studio Espaço da Música O pessoal pode estar indo lá E estar conferindo tudo Sobre a Escolinha E também é claro A loja Lá no Instagram Também Arroba Alex Underline Home Studio E também no Facebook Alex Pins Lembrando Que a Home Studio Espaço da Música Sua loja de instrumentos musicais E livraria cristã Em Canguçu Lembrando que trabalha Com blíbeas luteranas E evangélicas Tem livros Artigos para presentes E todos os tipos De instrumentos musicais Tem projetos de som Para igreja Auditórios E escolas Projetos de bandas marciais E somos a maior escola Em Canguçu Com 17 cursos musicais Então tá aí A Home Studio Espaço da Música Lembrando que está localizado Na avenida 20 de setembro 431 Pertinho do colégio Aparecida Então tem aí Tanto vídeo-aulas Como também Aulas presenciais Então o pessoal Entra em contato Que vocês não vão se arrepender Tranquilo Então tá aí Se forem os nossos patrocinadores Vamos estar dando a lida Aqui nos comentários Está sendo bem acessado aí Vocês estão conferindo aí Como é que está aí O nosso Nossa live de hoje Bem legal Uma boa noite especial Para a Marcia Que está nos assistindo E parabéns Pelos ótimos convidados Olha aí A empresária está on Muito obrigado Pelo carinho da Marcinha Sempre com a gente Show de bola Muito bom Inclusive Geraldo Até já comentando aí Que a live Tanto de de manhã Do encontro de sábado E o nosso programa Vai estar segunda-feira Disponível lá no YouTube Inclusive em breve Vamos estar lançando Uma promoção né Exatamente Boa noite Boa noite Boa noite né Boa noite né Já estava com um pequeno barulho aqui Mas a gente já resolveu aqui Para ficar melhor aqui Exatamente A gente está organizando Formatando né Em breve lá no YouTube A gente vem falando Vamos lançar aí uma promoção Sensacional Que vai mexer com o pessoal Por isso que a gente está pedindo Que o pessoal se inscreva lá Para já estar prontinho Mas quem ainda não se inscreveu Na hora que nós lançar a promoção Também pode se inscrever Que não vai ter problema nenhum Exatamente Já que a gente está aqui com o gerente Eu vou dar uma dica para vocês viu Para participar do sorteio né Que a gente não vai falar O que que é ainda Não vamos falar como vai Em questão Do que que a gente vai fazer Em questão com a promoção Mas Para participar é bem fácil Vocês vão estar indo lá no YouTube Estar pesquisando Rádio Cultura de Canguçu Tem a colocar o de Canguçu É muito importante Porque senão aparece Outros lugares aí Então o pessoal tem que pesquisar Rádio Cultura de Canguçu Se inscrever lá no canal E quando a gente for Colocar a promoção no ar É somente para os inscritos Lá do canal né Exatamente Então para isso O pessoal tem que se inscrever A gente vai ter muita Essa é uma das promoções A gente procura Vai procurar ter mais promoções né Exato Eu cobro bastante o Caio A Canguçu De repente ele já chega Ele fica Ele fica assim Já veio o cara de novo né Não mas é isso aí Para fazer a empresa melhor Tem que cobrar mesmo A gente arrancou Acho que uns 70 ou 80 Nós estamos chegando a 500 né Estamos chegando a 500 Graças a Deus Um número Bem significativo Estamos caminhando já Para essa live Ser no Facebook e no Youtube Sim Já temos agora quase Condições para isso né Com certeza E já vamos fazer Em seguidinha nós vamos estar Também no Youtube Ao vivo e no Facebook A Rádio Cultura não para né Está sempre na atividade Sempre inovando Coisa boa É isso aí Pessoal compartilhe bastante A nossa live aí Você já quer começar Com as perguntas Olha né Dependendo da pergunta Mas não tem problema Show Vamos estar lendo os comentários Aqui antes da gente Vamos lá então Da gente estar fazendo aí né Até para o pessoal Se preparar aí Preparar o coração Respirar É né Aquele esquema todo A Isabelle Cruz Leite Está nos acompanhando Colocou boa noite Como estão? Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo bem Graças a Deus Melhor ainda porque a gente Quando está aqui Está em casa também né Exatamente Para nós nenhum trabalho Estamos na sala da nossa casa Exatamente É isso aí O Jayce lá Só está olhando com a cara O Jayce é meio novo Na história Mas estava acompanhando Está muito bom Enquanto tem uma ligadinha Para ele Olha tem o fundinho Entregando o Jayce Se não fosse cobrado Não era geral Exatamente Muito bom A Yara também está nos acompanhando Diretamente lá de Pelotas Colocou boa noite Boa noite a Yara Todos aí que estão nos acompanhando Também o Cláudio Amar Pereira da Cunha Nosso amigo Inclusive tem até um programa Segunda né Com Direito e Cidadania Direito e Cidadania É um programa Incrível né Traz muita informação Muita orientação Para a nossa comunidade O pessoal participa bastante Então parabéns aí Pela qualidade Do programa do doutor Cláudio Amar Exatamente Meu professor Eu sempre Sempre que eu posso Estou assistindo Porque é um programa muito bom Ele colocou o seguinte Muito informativo Cael Borges Quero aproveitar esse espaço Para cumprimentar O nosso gerente Geraldo Danimberg E pela maneira Como está conduzindo A emissora Abraços Tá bom Muito obrigado Conto com o apoio do amigo Conto com o socorro Dele Que tem assuntos jurídicos E está sempre disposto A colaborar com a gente Sempre Querendo o bem da emissora Sempre nos aconselhando A gente não caminha sozinho Tem pessoas Especiais Que caminham com a gente Com certeza Mandar um abraço Cláudio Amar Grande parceiro nosso Também aí A Luciana Ribeiro Pereira Mandar um abraço Para a Luciana Aos Maxons também Com a Max Tchel Topografia Também aí São nossos parceiros Aqui do nosso programa Um grande abraço Também a Neiva Dutra Está nos acompanhando Lindos Aline Geraldo Parabéns Sucesso para vocês Obrigada Inclusive a gente postou Nosso card lá no Facebook O pessoal colocou Casal fofo Casal linda Comentaram bastante isso Até que fofo Não dá para cansar Fofo Muito bom A Elisângela também Neides que está nos acompanhando Colocou boa noite Colocou boa noite Então Para a Elisângela Que está nos acompanhando A Itajair Voz também Colocou boa noite Boa noite Muito obrigado De estar nos acompanhando Também a Mandinha Silveira Colocou curiosa Para saber mais Sobre a vida do Geraldo E da Aline Um beijo grande para a Mandinha Muito querida ela Claro porque Bom Tu está vendo aqui Ela comenta Mas pessoalmente Não fala nada Não dá um pio Para tu ver Como é as pessoas A Mandinha está sempre com a Marcinha Ah sim Exatamente A Marley Oliveira Também colocou parabéns pelo programa Muito bom Muito obrigado Então a Marley Que está nos acompanhando Também ela Simone Conrad Colocou boa noite Queridos colegas e amigos Boa noite Para a querida Simone Boa noite Para a Simone A Simone Que A Simone está Eu digo Está em umas férias Uma pessoa Trabalha há 30 anos Numa empresa Mais de 30 anos Numa empresa Ela tem que ter um A Simone nunca Eu sou privada Eu acho que não tem Estado de licença A prêmio Mas a Simone Tem direito A umas quantas Então ela está Em breve Eu sempre digo A Simone em breve Ela continua Como corretora Ela continua Com contato Ela quis dar uma Uma respirada Mais profunda Tem aquele compromisso Do horário Do dia a dia E a gente entende Totalmente Porque Essa função Que hoje O exército O natural Do caminho Era da Simone Mas ela Ela não quis A gente conversou E a gente entende Uma pessoa Ela queria dar Uma respirada Mas nada de que Ela não possa voltar No dia a dia Porque ela não queria Mais horário Não queria mais Esses compromissos É melhor É melhor Isso é verdade Muito bom Também aí Olha quem está Nos acompanhando Luiz Carlos O famoso Fonsequinha Olha aí Vem Pedrado Olha aí Eu acho Eu acho que a Aline Não está aparecendo Eu estou sim No Face Vira para nós Olha aqui Olha aí Lá no YouTube também Vira para nós A imagem A imagem A tela do Face Vira aí o monitor Para nós Vamos ver Linda e gorda Pelo amor de Deus Anota O microfone aí Pelo amor de Deus Está tranquilo Está sobrando espaço Pode voltar Se tiver algum comentário Vamos ver Vamos responder A todos os comentários E perguntas Está bem Com certeza Se o pessoal quiser mandar Pergunta Então pode mandar Está liberado Eita Então está liberado Cabaré Vamos então Você aqui Falou o seguinte Boa noite Vai devagar Ele é o nosso patrão Beijo para todos É o perigo O prego está Grande você aqui É isso aí Muito bom Ah é por causa do comentário Do Cláudio Amaro Que tu falou que não estava aparecendo No Facebook Engraçado Mas está né Não está Está tranquilo Acho que está O Jason aí Virou para nós um monitor Está bem tranquilo Bom vamos começar então Vamos começar Bom eu já tenho um assessor jurídico Doutor Cláudio Amar Pereira da Cunha Qual o assessor dele? Amigo das casas velhas Me ajuda nessa doutor E o doutor Cláudio Amar Meu assessor jurídico Qualquer coisa Não responde Só responde na presença do meu advogado Exatamente Aí vão ter que tirar o homem de casa O sentimento online está valendo? Vamos simbora então Deixa eu ver aqui Então vamos com a primeira pergunta E para quem é a pergunta? Para os dois Para os dois Aí cada um vai falar se já ou nunca Ah sim Entendeu? Eu vou fazer Deixa eu ver até E tem que justificar ou não? Hã? Tem que justificar O já ou nunca? O já sim Tem O nunca Que nem eu te falei Só não citar o nome Claro Não, não, não Ah não tem essa Não tem essa Nunca, nunca, nunca Vamos simbora Então compromisso com a verdade A partir de agora Vamos simbora Nada mais que a verdade Primeira pergunta Já mentiu para não sair com amigos? Já Já? E tu Aline? Já Quem começa aí com a história? Não, agora até que Há tempos atrás Mas eu já levo para agora Às vezes tem aqueles amigos Se tu disser um não Ele não vai entender Não é justificar mentira Não é justificar mentira É argumentar necessidade da mentira Sim Viu doutor? Aprendi com o senhor aí Nilson Piz É o Nilson Piz Ó o Nilson Piz Deixa eu ver aqui Mas assim Aquela Aquela situação Muitas vezes assim Que vai te Te colocar até Numa saia justa Vai te Não é a hora E a gente Não, olha Eu tenho outro compromisso Aquela coisa toda Aí por começar A argumentação De uma mentira necessária Digamos assim Para amenizar Concordo Porque tem gente Que não compreende Sim, sim A gente não compreende Aí se tu disser um não Olha não Não posso A pessoa Tem pessoas Que a gente dá a convenção Que se disser um não A pessoa vai te interpretar Como Mas se tu argumentar Alguma coisa Que não seja verdade A pessoa não sabe A pessoa vai até aceitar É Vai ficar mais Mais suave Aulas com o Geraldo Já aprendi a partir de agora Ó viu Já também Era para a questão De balada Que eu não curti Então tive que dar uma desculpa Ó a questão de balada Ela já foi para a balada Já É Não, o Geraldo foi Para a coisa mais casual A gente já foi para a balada É uma balada Que eu não curti Então tive que mentir Muito bom Mas o que foi a mentira Que não podia Não, que não podia Tinha compromisso Ou que queria dormir Já foram até várias Essa de dormir não é fácil É Vai Já lançou a cara Eu quero dormir Estou cansada É Já que nós estamos assim Porque Uma Que a gente lembra Que sabe que a pessoa Aquela outra pessoa Estaria naquele local E aí vem o convite Opa Opa Aí né Aí como que tu vai lá Naquele local Vai encontrar Aí tem que omitir a verdade Concordo totalmente E aí eu não podia dizer Também para aqueles amigos De que eu não ia Por causa daquela pessoa Que poderia estar lá E estaria lá E estaria inclusive lá Eu Jason Qualquer coisa me ajuda aí Eu Jason Tu está bem nesse Então essa é uma Uma das que a gente Aí tem que dar aquele Jogo de cintura E deixar os amigos De boa E a gente não fazer parte Daquele momento Naquela hora Naquele local Tá certo É isso aí Até deixa eu dar uma olhada Aqui nos comentários A Isabel falou o seguinte Estou com medo Por eles Dessas perguntas aí Viu Até os ouvintes Já estão do lado De vocês aí Não estão me favorecendo Só estou trazendo a verdade Aqui para vocês Dedo o Cláudio Amaro Depois É muito interessante Show O Nilson Pins Também colocou Um abraço Ao casal 20 Uma dupla Extremamente talentosa E pessoas incríveis Olha aí Obrigado Nilson Pins Grande amigo também Cláudio Amaro Falou Não é mentira Meu gerente geral Dunenberg É uma necessária Alteração de verdade Para o bem estar Do próximo E o nosso também Essa é boa Viu só Nada com consultar Com ele Sim Claro Assessor jurídico Excelente Vem na próxima Já vamos na próxima Aqui já Vem fervendo O pessoal está gostando Será que estão gostando Foi a recém uma É Bora comentar Embaixo Deixa eu ver Opa Já odiou alguém Por alguma história De algum amigo Que te contou Por exemplo Sei lá Tu está em uma roda De amigo Aí aparece uma pessoa Ali E o teu amigo Fala Não gosto daquele cara Por tal motivo E tu acaba pegando O ódio da pessoa Não Nunca? Não E tu Aline? Não Não recordo Assim de ter Não Prefiro ir atrás Sempre Eu não dou bola Para os comentários Não me atingem Eu tenho que saber Da pessoa Tem que chegar E conhecer a pessoa Segundo me falar Eu não considero Boa Eu posso até argumentar Esse meu não E o nunca Eu Assim desde Só coisa talvez de moleque Mas fica até meio esquecido Eu pessoas que já fizeram Coisas horríveis Para mim Nunca odiei Sempre quero as bem Cumprimento e convivo As pessoas que sabem Muitas vezes De coisas que me fizeram Pessoas que me fizeram Assim Coisa grave Mas aqui Quando tu conversa Com fulano Eu converso Esse ano passado Eu não Não tenho ódio Das pessoas Não Rancor Uma coisa que não Faz parte da minha vida A pessoa fez Errou Pode não ter me pedido Desculpa Nem perdão Mas eu a perdoo Eu só Abro o olho De que possa se repetir Apenas isso Mas não tenho ódio Não tenho rancor De ninguém De ninguém Já houve Agora graças a Deus Há muito tempo De que isso não acontece Mas já aconteceu De pessoas me cobrarem Mas tu vai conversar Com fulano Tu tá conversando Com fulano Tu tá cumprimentando Fulano Beltrana Quer dizer né Pra mim não tem problema Sim Porque eu digo Fez, fez Entendeu Se arrependeu Não se arrependeu O problema dele Eu tenho que estar Em paz Comigo mesmo Tá certo E é isso que eu levo Não levo O meu travesseiro De noite Rancor de ninguém Ódio de ninguém Que fica com o coração Mais leve Tranquilo Leve Muito melhor Tá certo É isso aí Vamos pra próxima Antes de ler os comentários O pessoal tá comentando Bastante Olha aí Essa aqui já é uma pergunta Mais calma Mais tranquila Já apareceu na televisão? Tu já Uma vez lá No dia de eleição Tô aparecendo É não Assim Inclusive Teve aqui em Canguçu Também Mas coisa rápida Coisa muito rápida E Nós dois já aparecemos Também Ah sim Na TV Morena Na TV Morena De Mato Grosso do Sul Um programa muito bacana O programa é muito legal Muito, muito legal Um programa muito Fazer um pequeno parênteses Assim Meu sonho É o sonho fazer Na rádio também Uma interação tão grande Com o pessoal É afiliada da Da Rede Globo Na TV Morena De Mato Grosso do Sul Ela é de Campo Grande Parece que é a capital E a gente Brincando Participou O pessoal interagiu Com a gente Muito legal mesmo A gente acorda de manhã E o pessoal interagindo Uma TV bem popular O pessoal manda tomando café Bem popular mesmo Assim E a gente apareceu lá Apareceu lá Como é que foi no programa Apareceu no que mais ou menos É não É um programa É um jornal do almoço Não é de manhã É que os horários Elas são diferentes Tem um fuso horário Que é uma hora mais A gente meio que se perde Mas foi a coisa Tudo assim Aqui onze horas Dez horas da manhã É um programa Eles fazem Eles tem uma programação Regional muito forte lá Sim É a regional Que é deles mesmo lá Inclusive eles não Aquilo era Tem aquele problema Mais você Da Maria Braga Era no intervalo daqueles Por causa do horário Eles tem uma hora a mais Ali naquele Naquele espaço A gente apareceu Olha essa foto Assim é super bacana A gente apareceu lá Interagiu com a gente Muito bacana mesmo Boteme que era do Rio Grande do Sul É do Rio Grande do Sul Que legal Que show Isso é muito bacana Foi bem legal mesmo Sim Bem bacana mesmo Vamos ver aqui A Esther Silva Colocou abraço Aqui de Rio Grande Olha aí Sucesso pra vocês Muito obrigado Muito obrigado A Esther aí Que está nos acompanhando Diretamente lá Da terrinha de Rio Grande Que coisa bem boa Pessoal Continue compartilhando Bastante Que bom que o pessoal Está comentando bastante Pode fazer perguntas também Ah é Olha aí Caiu abre uma exceção É boa Os convidados aqui Que mandam Já que abriram a exceção Pessoal pode Está aberto Está liberado Desde que sejam Perguntas Assim que Liberou Liberou Não Mas eu digo Porque a pergunta Como é que eu vou dizer Assim Dentro de uma normalidade Social Não use em termos Pode até Que nem diz o doutor Cláudio Amara aqui Pode fazer perguntas Assim Perguntas Mais incisivas Mas não use em termos Chudos Somente isso Somente isso Mas posso fazer uma pergunta Que desse para entender Não tem problema Muito bom Vamos ver aqui Então Eita nós A próxima pergunta aí Já esqueceu o nome Da pessoa que estava ficando Cheita É época Antes de casado Vale trocar o nome Da pessoa também ou não Vale também Vale porque acaba esquecendo Isso Vale tudo No passado Inclusive com uma pessoa Ir na casa da outra Nossa Mas aí Chegou no nível Eu digo isso Essa cara não sabe Mas não é o teu caso Não é o teu caso É não Fica tranquilo Ela chegou a ficar vermelha Não Ela estava com ódio Assim Eu posso Eu estava Explique sim Explique-me Eu estava com uma pessoa E estava Tu sabe Aquele costume Do vai E aí Eu saí com outra pessoa E quando eu me dei por conta Eu estava na frente Da casa da outra pessoa Com a outra Isso está aparecendo Não Jamais Jamais O Geraldinho não faria isso São casos passados Mas só Só para os ouvintes Verem que isso já aconteceu Já ocorreu Quando eu me dei por conta Essa casa não é É outra casa E por sorte A pessoa não percebeu E perguntando O que eu fazia ali Aconteceu Jason Parece Essa vai pro Pochama Que história é essa É não Tem que chamar o Geraldo Depois dessa aí Não, mas essa aconteceu mesmo Sim Aconteceu mesmo Então várias vezes já Inclusive da casa Não, uma vez só Eu tenho que tomar cuidado Chega, né Ah, bom E tu Aline Eu conto as perdidas Eu conto as perdidas, né Sim, claro Nunca então Aline Não, nunca Ave Maria O pessoal já está dando risada Aqui, ó Estou causando discórdia De casais Eita, nós Não, eu não Eu só estou soltando As perguntas aqui Eu disse Eu disse Que a resposta Seria Para qualquer pergunta Com certeza Estamos aqui O que nós assinamos No início do programa Somente a verdade, né Somente a verdade Então Exatamente E lembrando Antes de se relacionarem Aquela coisa toda Deixar bem claro Vamos ver O pessoal está nos acompanhando Luiz Carlos Silveira Diretamente lá de Santa Catarina Florianópolis Colocou parabéns Meu grande amigo Cael Um abraço então aí Ao Luiz Carlos aí Tamo junto Um abraço muito especial Em breve, né Tipo, deixa eu ver lá No finalzinho do ano Vamos tentar aí Em Florianópolis aí Para, né Pois é bom Conhecer umas pessoas novas, né Vamos ver quem mais aqui A Edi Krauser Está nos acompanhando aí Boa noite Cango Suvelho Está nos acompanhando aí Um abraço então Para a Edi também Minha mãe rindo aqui, né Minha mãe Não, mas a minha mãezinha Já passou também A gente já fez a tag do Nunca No programa em casa Nossa senhora Foi complicado Foi legal, né É, foi bacana Então nunca te ocorreu Não, não Então está limpo Não, comigo não Como é que era a pergunta mesmo? É, de tu esquecer o nome De alguma pessoa que tu ficou Não Eu já troquei nome Já esqueci Já Vai por aí se vai, né Viu? Porque sabe Se eu vivesse tanto assim Não tem como O Jason está dando risada Por que, Jason? É, o Jason aí Está só rindo Tu está só começando a vida Tu vai ter muito disso Eu com 33 anos Não fiz nada disso Está certo Aí vem outra Vamos para a próxima aqui Eita nóis Você já mentiu Que ia para algum lugar E foi para outro? Nossa senhora Agora está vindo só pedrada É, não E aí, aí Já, já, já A cara da Lina Não posso hoje Tem compromisso amanhã Aí quando é 2, 3 e depois Não está no local Não, não Era eu É, bom Boa É sem vergonha esse cara, né Mas se a pessoa falar Eu te vi com tal ou tal roupa E aí como é que fica? Não, não sei Mas acho que nem tem essa roupa É um bom Miguel É um bom Miguel É O que que foi? E tu É a verdade Já, eu já menti Para ele, inclusive Eita, olha aí Uma revelação Mas por uma boa razão Para comprar um presente para ele Tive que mentir Que estava em casa Na verdade Estava batendo perna na rua Para comprar um presente Uma coisa boa Para ele Mentiu para mim Por causa de ti Então Compras Que pessoa romântica, hein Pessoal Que que o doutor Clágio Mal Mandou aqui Pergunta, né O que que diz aí Na pergunta Ele é para nós Quando é a última vez Que eu bati na tamanca da Nini Ou no sapato Ou no chinelo Olha, é dura Essa tamanca, hein Dá um galo na cabeça Eu até vou ter que ver Se juridicamente Não tem direito De acionar alguma coisa, né Não tem Não tem o Mário da Penha Poderia ter um José da Penha Quem sabe No sapato No chinelo Doutor Agora eu consegui Muito Agora que a gente fez Uma certa reforma Na casa Não tem mais Atrás da porta Tinha sempre Uma mansa louca Não sei o que que era Lá dizia Que era com medo De ficar sozinho Em casa E tal, né Pois É só se comportar Olha Eita Daí não finca na cabeça Nossa Que horror Bem violentos Até a Isabel Falou Gerardo Tem história Para contar E como tem 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 bastante Para o que a gente está vendo aí Isso não foi nada até agora Eu estou me sentindo um pingo de água No céu É o pior dele Vamos embora aqui para o próximo É uma vida muito agitada É Viveu bastante a vida Nossa senhora Já pulou a cerca? Já pulou a cerca? Em sonho Estou brincando Não Eu fiquei Quando pulou Falou em pular a cerca Fiquei imaginando De quantos fios de arame, né Eu fiquei só olhando assim Eu? Sim Claro Já? Sim Mas aí foi em relacionamento Dos passados, né Passados Viu? Para deixar bem claro Foi nos passados Passados É Passados de quantos anos? Dois anos, três anos Engraçadinho Engraçadinho Ai, ai Brincando com o perigo Não sei como que conseguia Mas conseguia Ah, como será, né Com as perninhas, né Não aparece Atravessa uma cerca Flutuando Mas então já 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 Não, eu não tenho vergonha De dizer Não, tá certo Até ter vergonha Se tem Mas nós comprometemos Em falar a verdade Claro, não E é isso que a gente prioriza aqui É muito bom fazer tags Com pessoas assim Verdade Fala a verdade, né Aconteceu coisas nos passados Se arrepende, com certeza Então, né São coisas que aconteceu No passado No passado Mas agora eu não sei Se respondo que já Ou que nunca Ah, não Ah, não Tu já se entregou Que já Pode contar Já por um motivo Desgaste Relacionamento Não tava mais assim Com aquela pessoa E aí procurou No caso ele Não sei se isso conta Como pular cerca Como assim Vocês ainda estavam juntos ou não? Sim, a gente morava Na mesma casa Mas tinha lá Mas não tava separado É É, eu acho que Eu acho que não conta, né Eu acho que ficou Enredado no arame, né Ficou enredado Esse arame aí Foi essa situação Eu acho que É tipo o limão Que cai no No pátio do vizinho, né Exatamente De quem é É, exatamente O chuchu Mais o chuchu, né É Eu plantei o chuchu Mas ele passou Pro outro lado, né Passou pro vizinho O doutor Claudio Amaro Tá nos acompanhando Se não cair do pé É de quem plantou E se cair É onde ele tá É Jurídico É isso aí ou não? A gente já confirmou Tá sabendo Meu assessor jurídico Doutor Claudio Amaro É assim ou não, né Comenta aí pra nós Comenta aí Eu acho que No caso pulou Pro outro lado, né Se ele não se desprendeu do pé É de quem plantou Agora se ele já caiu Se desprendeu do pé É onde ele tá Boa Tá certo Eu acredito que seja assim, né É Ei, Gênes O que é que tu acha? Acertou, né Então ela deve ter ficado Como ela caiu Aí ela ficou onde tava, né Sim É o tamalezinho Um pês com a maçã Agora um chuchu Menro gado Mas é o que mais Mas é o que mais dá em ser Que é chuchu É, não deixa de mentir, né É o que mais dá em Mas ok, ó Vamos ver Eu não sei não Como o O relacionamento se rompeu É uma sequência Bom Eu acho que não conta Eu acho, creio Eu Conta Conta? Conta Será que conta? Conta Conta sim Pra dar um martelaça com ele Conta Pra fixar na parede Olha aí Vamos deixar essa pergunta Pros ouvintes que sabem Exatamente Repete a tua história Se o relacionamento Já tinha se desgastado E aí procurar outra pessoa Conta como pulada da De cerca? É Mas tu tava ainda Sob o mesmo teto daquela pessoa Sim Mas não tava em relacionamento Não tá tendo Não estavam tendo relacionamentos íntimos Vamos deixar É, vamos deixar assim Ei? Conta Conta Olha o Jace Falou conta Os nossos ouvintes O doutor Cojomar não respondeu Aqui respondeu 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 Está certo Geraldo Mas é por isso que estou sempre Indignando Indignando Como é que é? Indignar Indignando Indagando a ele Indagando a ele Indagando a ele Se compro Ah Isso é verdade Isso é verdade Ele sempre tá me cobrando E tu tá? Graças a Deus Que bonito O doutor Cojomar tá sempre Tá sempre assim Tá na linha Tu tá Tu mudou Tu tá comportado Tu tá Que bom que eu tenho os amigos do meu lado Muito obrigado Cláudio Amaro Ó vamos ver Tem mais uns comentários Isabel falando Programa bom É programa sim Um dos melhores Que tu já fez até agora Não o pessoal tá gostando Eu também Da discord Das histórias aí Eu tô sabendo Também meu pai José Bóris Colocou Boa noite Caiozinho Geraldo e Aline Programa bem descontraído Parabéns Que beleza Coisa boa Obrigado aí Tamo junto Então continue compartilhando E comentando bastante Olha isso aqui Tá cheio de perguntas Meu Deus Vamos ter que ser mais breve Nas respostas Ela sempre rolando Não aqui ó Deixa eu ver Foi três É foi Deve ter mais ou menos seis Vamos ver Nossa senhora Já pegou ex-namorada Ou namorada De algum amigo Ou amiga E aí Ex-namorada de amigo É Já Não acredito Geraldo Não é ex Não é ex Ex-namorada de amigo É Assim Mas se o amigo já terminou Ele podia saber Que não era bom caminho Mas demorou quanto tempo Uns três meses De relacionamento Quando se separaram Demorou uns três meses Foi lá e catou Semana vale não Nossa Caramba Mas você não sabe Como é que é a história Junto amigo Aquela coisa Tá ruim lá Tchau pra ti Vem Daí a pouco As minhas também Quanto tempo Que horror Já Já então Já Esse aí viveu a vida Adorando Caiozinho Estamos adorando Minha mãe aí Deixa eu ver Que ela colocou Caiozinho Estamos adorando A tag do Nunca Com esse casal lindo Tem muitas perguntas aí Vai ter que fazer Parte dois Porque não vai dar Pra fazer todas as perguntas Viu É porque tá rendendo É porque tá rendendo Então Geraldo já E tu Aline Nunca não Nunca? Nunca foi Não tive tempo pra isso Na verdade Ah viu Casei muito nova Acho que não tive tempo pra isso Viu É isso aí Não As minhas colegas de colégio Faziam muito isso Lá na esquina Assim Jason Quer participar aqui Jason Vem Vem Eu acho que é Porque ele não vai sair inteiro Da rádio Ah é Boitado gente Meu Deus É verdade Terá uma ambulância Na porta pra ele Claro Vamos ver A próxima pergunta É mais tranquila Acho que o Caio Deveria responder Também pra se comprometer Um pouquinho Não não Ó Isabelle Parou com essa coisa aí Eu não sou casado Nem na área Com os dois aqui Não tem nada a ver comigo Vai fazer que botou O Caio na graxa quente Não é Inclusive Teve dois programas já Todo mundo já sabe As histórias que já Eu não vivi muito não O Caio tem que ser Pouca banha né O Caio tem que ser Cozido a vapor Ah é É Que nem a música aquela Ah é Vamos pra próxima Mais tranquila Eu nunca peguei carona Com estranhos Ora Pegar carona com estranhos Não Eu não Nunca? Não De que jeito Eu tenho muito medo disso De estranhos Eu dei carona Pra estranhos Uma vez E graças a Deus Saiu tudo bem E eu me lembro Que nós estávamos No CTG Sinuelo Uma coisa que me marcou demais Ah Entrou três caras no carro Né Me pediram Eu tenho que ser Quando eu estou No meio da viagem Eu vi um comportamento Meio estranho da gurizada E eu estou indo pra lá E tal E eu me arrepiei Sabe que foi um dia Que eu tremi Foi um dia que eu tive medo Isso mesmo Mas com estranhos Nunca peguei carona E aconselho Nunca pegar Então eu passei Por essa situação É bem complicada Nessa euforia Da correria Né Três rapazão Vai pro Sinuelo Entra aqui Mas no meio do caminho Eu tremi Sim Mas não aconteceu nada Não aconteceu nada Graças a Deus O gurizada Foi gente boa Mas Serviu como lição Serviu como lição Serviu como lição Então eu tremi Tremi mesmo Aquela viagem daqui No Sinuelo Ela demorou muito Essa parte demorou bastante E tu Aline nunca Nunca E nem deu carona Pra isso Não A ambulância é pro Cael O Cael pode apanhar Ah sim É ele Ah é pra mim É pra ti É Não tem como Ainda mais tem câmera ligada Aqui né Não dá Vai escapar hoje Após ligar as câmeras Não garantir Ah não sim Aí depois né Não 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 é Não mas acontece Até dia a dia aqui já A Aline chega e só É a Aline é muito beliscão É Exato Eu já tomei O Fonseca já tomou também O Fonseca mais toma É O Lucas também já Então ninguém se escapou Ó o Jason ainda não né Não É que ele tá tranquilo ainda Tá tranquilo Tá comportado por enquanto Ó vamos pra próxima aqui Já foi expulso de alguma festa? Não Não? Eu tô fico Um breve filme Né no tempo de Não Mas no futebol Dava encrenca contigo Não Não futebol Dava encrenca Mas expulsar Apanhar sim Mas Já conta pra nós É isso aí Como é que foi Como é que foi essa época aí Que tu apanhava Coisas estão no futebol Como é que é Ah apanhei demais né É Foi torcer pro time errado ou o que? Não Tava na torcida errada Tava na torcida errada Fui parado no hospital todo rasgado É mesmo? Ah Tinha um balde Aparar o sangue Bom balde Aparar o sangue Foi um jogo na América Caramba Era violento Tava um jogo Eu não sei o que o pessoal Né viu lá Né O O falecido Pereira Eu lembro na casa gabina Lá de baixo Lá quando a América tinha lá Não sei o que Tava dentro do campo lá Eu só sei que eu apanhar Eu não sei do que né Tipo Tipo Boi de grande Assim Apanhei Uma berba Mas se serviu legal né Tá E tu não apanhei Não deu de volta? Mas foi só em ti também? Como é que foi? Mas foi uma briga bastante generalizada né Ah tá É Uma briga em campo Não foi aí Eu não sei se o que que tinha acontecido Na época Eu era muito ligado ao Cangosuense né Inclusive era da diretoria do Cangosuense Sim Não sei se algum Um pega por ali Ou me pegaram Porque eu tava de repórter Dentro do campo né E ali Aí foi o laço Mas foi grande Não fui só eu Mas quantos Uns quantos que me acompanharam Caramba Eu imagino o Geraldo assim do nada Vem um cara pum Do nada É Eu acho que Criou um tumulto né A gente campo Pulou torcedor Já pulou um monte de gente ali né E Acabou sobrando pra mim Não sei se eu quis Tirar alguém da Daquela encrenca Eu só sei que Deu aquela confusão ali Mas Do tranquilo Caramba Que loucura É Não mas já passei por Já passei por esses perrengues Já passou uns perrengues Já já passei E tu Aline Nunca Nunca Ah Aline tá comportada né No que eu fiz fosse de festa Por enquanto Por enquanto tá tranquilo Que legal a pergunta da Isabelle Já Isabelle Já Isabelle Já Isabelle Qual Qual Quantos anos fez essa mentira Uns quatro Olha Ah Então ela perguntou os anos da mentira ali Que teve Não 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 A quantidade A gente ama sem amar Ah bom Entendi É É Essa aqui ó Aqui ó A Isabelle Cruz Leite Nunca disse eu te amo sem amar Sim Eita Já Não pode assassinar o amor Hein Não pode assassinar o amor Não pode Olha Tá fazendo pergunta e responde Não tem problema né Responde Eu disse hoje que sim Pensando num futuro Que fosse acontecer né É É viu Aí ó Viu Se é não Uma boa liga É que tá uma situação boa Tu entendeu Tava numa coisa boa ali Na emoção Falou Eu tenho quase quatro anos Pra ter um te amo dele E agora pros outros Eles com tanta facilidade Mano Olha Tu queria que eu dissesse assim Se é verdade Tu podia ter me contentado No futuro Aí eu até me arrependi Depois de ter dito isso E acabou né A história E eu fiquei me policiando Pra não pronunciar mais Essa palavra Ah entendi Então Sem que fosse verdade Exatamente Respondendo aí Sim então Viu aí Ele falou pra ti Como ele sentiu realmente A Manda Silveira dando risada Claro É viu O pessoal tá rindo bastante Pode mandar mais chumbo grosso Que não tem problema E tu Aline Eu não Eu gosto muito Mas eu te amo É muito forte Tem que acelerar Aí saiu pra ele Eu ó Te amo É isso aí Vamos ver Deixa eu ver aqui Isso aqui Isso aqui né Vamos ver Pra próxima aqui Eu nunca caí E ganhei alguma cicatriz E aí Já aconteceu com vocês Já Qual Essa aqui Fiquei pendurada no arame Ah sim Aqui no braço E aí Caiu no arame E aí sangrou Eu era pequena Na verdade Eu queria olhar o movimento Que tava passando na estrada E subi nos degrauzinhos Do arame E o arame tinha um biquinho Assim E no que eu fui descer Fiquei pendurada Pá Passei mal Vim pra Canguçu E aí Era pequena Deu um apagão na cidade Foram me fazer uma injeção Agulha Atravessou do outro lado Nossa senhora Ficou pra história O Geraldo já tem assim Olha Você tem que contar aqui Tem cicatriz esse homem Não Mas de acidente De acidente Eu não tenho uma aqui no braço Foi rasgada Num acidente Bicicleta 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 Conta rapidinho Tá todo perdido Depois a Isabelle Cruz Leite O Isabelle Nunca foram expulsos Ou tiveram problemas Em festas Que vocês visitaram Para fazer programas Boa pergunta Que pergunta boa Já foi quase É Aonde Uma reportagem Que a gente foi fazer Ah reportagem No centro Naquela Ah sim sim Na pandemia Na pandemia Tivemos um problema assim Numa loja Que estava abrindo E os fiscais foram lá E pararam E pararam E aí não Tu faz o teu trabalho Que eu faço o meu E vamos seguir mais E aí foi Rapidinho Nesse negócio de cair Nessa foi uma situação Para fora Morava para fora Então claro Ninguém você O doutor Claudio Amaro Me ajuda nessa aqui O alguém que está nos ouvindo aqui De novo Sempre me socorrer Doutor O alguém que está nos ouvindo Quem é que lembra Da calça pantalona Nossa Mas não lembra disso Doutor Claudio Amaro Me ajuda nessa Ela era toda larga Não Ela era justinha Em cima E do joelho para baixo Ela abria Ela abria Ela triplicava De tamanho A chamada pantalona Não é corriga aquela calça Ou não corriga Exatamente Esse é o problema Mas era uma luta Para te conseguir uma roupa Uma luta Porque não tinha dinheiro Não tinha corações E eu Consegui a tal calça pantalona Para ir num baile Sim E da casa Onde nós morávamos Era uma ladeira E passava o caminhão A gente ia em cima Num caminhão Com banco Quem lembra dessa situação Caminhão aberto Sem lona Sem nada Era vários bancos E tu te agarrava No banquinho Lá ia Ia na estrada Não podia jantar Antes de ir para o bairro Senão vomitava Ele mesmo Chegava lá Chegava lá Rui E eu Me atrasei Me enfeitando E cabelo E tal Era um momento Bem especial Claro Quando eu largo É uma estrada E o caminhão Eu via O caminhão vinha Apontava lá E ele tinha Uns 600 metros 500 metros Para chegar ao ponto Da minha entrada De casa eu enxergava E eu me larguei Correu E eu me larguei A pé E era uma truvoada Daquelas calças Como é que eu ia ir O caminhão ia me esperar Eu ia trocar roupa Aquela coisa toda Os outros Meio atrasados E ele acabou caindo E ele tinha ido rasgado Mesmo sanguentado Como é que ia contestar A gatinha Não sei como Eram justas na parte de cima E enormes na parte de baixo Pantalonas Viu só Descreveu bem Era para alongar a silhueta Um colocou aqui A calça A calça pantalona É aquele modelo corte Reto e folgado No joelho Para baixo Ideal Para quem busca Alongar a silhueta O grande segredo É que é Um modelo Que é um modelo Eu queria alongar A tua silhueta E tu alongou Eu me alonguei no chão Eu me alonguei no chão Mas foi um estrago Foi um estrago Mas o joelho Ralou tudo Aquilo bateu uma na outra Sim Acabou sangrando também Mas tu não podia ter desistido de ir É moda Quem está na moda É moda Sabe o que que é Tu conseguiu uma calça Quando tu já vestia Uma há dois anos Mas tu não podia Ter desistido de ir Sempre com a mesma Imagina Te entregou muito fácil Por quê? Não, mas rasgou tudo Não, mas não tinha como Se ia encontrar a gatinha lá Como é que ia vir Todo rasgado E o caminhão ia ficar me esperando Viu? Mas era noite O que que tinha noite Mas o cara todo sangrado Todo mundo Nadava para caminhar Nem dançar Mas isso aqui tirou As cascas do joelho Tudo Ampliou tudo Bah Que tristeza Muito bom Mas tu fez tratamento psicológico Para recuperar Não ficou depressivo Recuperar o gasto da calça Tu quer dizer Muito bom A conversa está muito boa Já vamos com um rápido intervalo Já já voltamos A gente vai voltar Vamos voltar Vamos voltar Ai, ai, ai Eu quando dá esses intervalos Eu sei que as próximas perguntas São aquelas Aí é cabuloso Já arrebentava o cara no meio Mas vamos lá Já já voltamos então Com mais geral Danenberg e Aline Danenberg Já já Fiquem aí Sintonize mil e trinta quilo reais Cultura A rádio da região sul Loja Tati Jeans Porque jeans nunca é demais Siga a nossa loja Nas redes sociais Arroba Tati Jeans Canguçu WhatsApp 984241027 Venha nos visitar Loja localizada na rua Duque de Caxias 549 Vila Nova Max Gel Topografia Max Gel Topografia Regularização de imóveis rurais e urbanos Geo referenciamento Medições de terra Desmembramento Uso capião Trabalhando em convênio com a FETAG Sindicato dos Trabalhadores e Agricultores Familiares de Canguçu Endereço Rua General Osório 638 Centro Telefone WhatsApp DDD 53 3252 2919 Responsável Técnico Magson Ferreira Pereira Precisando fazer a troca de óleo e filtros do seu carro, caminhão ou máquinas agrícolas? Os postos Fita Azul tem lubrificantes, filtros e combustíveis testados e certificados com as melhores condições de pagamento e ainda loja de conveniência, serviços de lavagem e limpeza e profissionais qualificados para oferecer o melhor atendimento e garantir a sua satisfação Ligue ou procure um dos postos para fazer uma excelente negociação Posto Fita Azul 2 Avenida 20 de Setembro Telefone 3252-1256 Fita Azul 3 BR 392, quilômetro 117,8 Telefone 3252-1686 Fita Azul 4 Rua Manuel Pompilho da Fonseca No bairro Triângulo Telefone 981-1758-66 E posto Fita Azul do Salso Na cidade de Pelotas Telefone 3271-8973 Cultura Macro Atacado Crolof Informa a hora certa Dezenove horas e cinquenta e três minutos As melhores ofertas para o fim de semana estão no Crolof Molho de tomate Olé ou Paladori Noventa e nove centavos Maionese e salada duzentos gramas Um e noventa e nove Massa de ana quinhentos gramas Dois e vinte e nove Erva mate e invernada Um quilo Nove e noventa e nove Arroz beleza Cinco quilos Treze e noventa e nove Café melita Quinhentos gramas Doze e noventa e nove Leite condensado Tirol Trezentos e noventa e cinco gramas Quatro e vinte e oito Crolof Sempre fazendo parte da sua vida Um sorriso acolhedor Uma palavra de incentivo Troca um conselho pela dor Amigos são pra isso Pra uma vida mais leve, mais alegre Pode chamar, pode contar Toda hora estão lá Pro que der e vier são estimados O lugar deles é ao seu lado Farmácias Associadas Aqui você tem amigos Teleentrega Farmácias Associadas Três dois cinco dois Dezesseis cinquenta Três dois cinco dois Onze oitenta e cinco Três dois cinco dois Doze dezesseis E três dois cinco dois Dezenove quarenta e um Café da Recanto Sua melhor opção em doces Salgados e variedade Lá você encontra tortas deliciosas Fatias de rocambole de todos os sabores Mini tortinha Croissant com carne de panela E deliciosos bolo pizza Quer fazer aquele lanche top? Então vá ao espaço físico que fica localizado Na rua Silveira Martins Número trinta e um Centro de Canguçu E para entrar em contato Tem o WhatsApp Nove oito quatro quatro oito Zero cinco oitenta E também pelo Instagram Arroba Café da Recanto Café da Recanto Sua melhor opção em encomendas De doces e salgados Rádio Cultura 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 Ai que fome O melhor aplicativo de delivery da cidade Diversas opções de lanches e comidas Baixe o app disponível para Android e iOS Siga no Instagram Ai que fome Também com vários cupons de desconto disponível Ai que fome A sua melhor opção em delivery Home Estúdio Espaço da Música A sua loja de instrumentos musicais E livraria cristã em Canguçu Trabalhamos com bíblias luteranas e evangélicas Livros e artigos para presentes Todos os tipos de instrumentos musicais Projetos de som para a igreja Auditórios e escolas Projetos de bandas marciais Somos a maior escola de música em Canguçu Com dezessete cursos musicais Home Estúdio Espaço da Música Venha nos visitar Na Avenida 20 de Setembro Quatrocentos e trinta e um Perto do Colégio Aparecida Em Canguçu Amigo eu ofereço Essa canção Ao mestre com carinho Jóis e modas Jóis e modas Tudo sobre a moda feminina Aqui nós temos lindas calças jeans Das marcas Vuelo Triche e Denim Lindas blusas e blusões da Biamar E todo tipo de cropped Quer estar na moda? Venha para Jóis e modas Localizada na rua General Osório Mil trezentos e vinte e cinco Telefone Três dois cinco dois trinta e seis zero quatro E WhatsApp Nove oito quatro zero oito Trinta e seis meia quatro Nas redes sociais Instagram Joice modas Marcas de quem decide Vinte e cinco anos Revelando as empresas que movem a economia do Rio Grande do Sul No ano em que o Jornal do Comércio completa noventa anos A pesquisa Marcas de quem decide chega aos vinte e cinco anos Destacando as empresas mais lembradas e preferidas do Estado Veja toda a pesquisa na edição impressa do Jornal do Comércio do dia vinte e oito de abril E acesse os resultados completos e conteúdos especiais no marcasdequemdecide.com.br Muito bom pessoal Voltamos então do intervalo aqui A gente nem olhou o horário do programa Passou muito rápido né gente Passou rápido demais né Tinha uma pergunta que eu gostei ali Que o senhor tinha feito xixi na rua Depois eu respondo na outra oportunidade Tem muita história pra contar Só despeja aqui as caras aqui Olha quanta pergunta Só isso de pergunta Só isso aqui de pergunta pessoal Olha quanta pergunta que tinha O Jornal do Comércio ficou apavorado ali De tanta pergunta que tinha Vamos ter que fazer parte dois, parte três Porque nossa senhora Não, e inclusive fazer umas perguntas novas Mais cabulosas ainda Mais cabulosas Mais cabulosas ainda Então agradecer muito a todo mundo Que participou do nosso programa Agradecer vocês Muito obrigado Por vocês terem tirado um tempinho aqui Ter aceitado o convite do nosso programa Foi um programa muito especial Eu amei demais Foi muito bom E também já diz assim Desculpa pegar tanto no teu pé Te exigir tanto Capaz Não tem problema Porque a correria é grande A correria é grande Não, e a gente tem que ser o melhor Então a gente tem que exigir e fazer acontecer Eu incomoda o Caio bastante Não, mas pode exigir Pode exigir que às vezes tem que exigir Então muito obrigado mais uma vez Foi um prazer Muito obrigado pelo convite Pessoal Obrigado aos patrocinadores aí Do Cael O Caio Stream Que passaram um pouquinho do horário Mas saiu o recadinho deles Um abraço a todos aí Aos demais patrocinadores da Rádio Foi muito bom participar Estamos na disposição Com certeza Coisa boa A gente fica feliz Vamos fazer parte 2 Então galera Muito obrigado a todo mundo Que nos acompanhou no programa de hoje O Caio Stream Na Cultura Muito obrigado a todos Muito obrigado a pessoa que compartilhou Que comentou Que esteve com a gente E aguardem que em breve Terá parte 2 Vai demorar Só quando vem Imagina É que nem Copa do Mundo Vai 4 anos aí Exatamente Então muito obrigado 4 em 4 anos 4 em 4 anos Viu É Então pessoal Um abraço Um beijo Fui Até mais Valeu Aqui toca Tudo o que você quer ouvir